Tudo pronto para a viagem. Ontem eu saí para comprar aquelas coisinhas de última hora. Passei numa vitrine que tinha umas lingeries de seda lindas. E um preço bem em conta. Eu sou louca por seda. Aí eu pensei, normalmente eu sou um pouco conservadora para essas coisas. Mas já estava na hora de eu me tratar um pouco, não é? E além de lindo e fresquinho, o clima lá é quente, escolhi um sutiã novo, duas combinações e algumas coisas. As calcinhas. Estava esperando a vendedora para sair. Quando eu olho para a porta e vejo quem? Gilda, a vizinha fofoqueira.